Mésico Mésico Fosse com talento Show ofegante Você percebendo Bote uma trota essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí não goza agora Quero você sacando um meixota Bota que bota Bota que bota Quando eu gozar você goza Mésico Fosse com talento Show ofegante Você percebendo Bote uma trota essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí não goza agora Quero você sacando um meixota Bota que bota Quando eu gozar você goza Mésico Fosse com talento Show ofegante Mésico 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 Mas calma aí, não goza agora Quero você só quando me achata Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Apegante, você percebendo Pote uma coisa, não puxa essa varda Quero jatoza de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só quando me achata Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Apegante, você percebendo Pote uma coisa, não puxa essa varda Quero jatoza de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só quando me achata Você que bota, bota que bota Quando gozar você gosta Depois que você morreu eu te conto Memberço e Adam já sopo o dente Você percebendo Pra te marcar os hookedeth, eu tenho curto travada Eu quero jantar as leite na cara Mas como eu e não gosto agora Eu quero você socando um reshota Você que bota, bota que bota Quando gozar você goza Eu gostei, 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 gostei Mexeu, 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 mexeu Moste que eu toco esse vento Me falta uma coisa, quero focar osee Eu quero jantar das leite na cara Mas como eu e não gosto agora Eu quero você socando um reshota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL